E aí Péu, o show foi bom? Bom pra caralho Pra mim foi maravilhoso Hoje foi 99,999999% Você tocou muito Obrigado Pegada total Obrigado, detonando Muito bom E o Fernando, o que achou do show, Fernando? Bom Achei um show muito comportado Muito limpo Um aceio incrível Uma coisa assim, que exemplar E aquele amplificador da Fender As válvulas, arderam? Eu tenho alguns Peeveys Classic 50 Eu uso junto com o Peeveys E, pô, é incrível, cara Eu gosto bastante Falou muito, falou muito Fender com Fender, né? Fender com Fender, é melhor E Gibson com Max